Música Descubirá, din 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 E ela marcharia, as pontas tão vencidas E a geladeira tá vazia Encontro uma garota, um tremendo avião Perguntou o seu nome, ela me diz que é João Adeus! Isso me dá de ti, de ti De tempo nervoso Isso me dá de ti, nervoso De tempo nervoso Eu sempre me achei, um rapaz no alto Que esse palco é uma lista, outras coisas pra moçar Agora me chamo, esquecendo, de sujeito atrapalhado Só por causa desse meu jeito, tudo doce, dá sim pro lado É que eu fiquei com medo, nervoso 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 Eu fiquei com medo, nervoso 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 E sofrer no trânsito, com pouca gasolina O calor tá de rachar, e lá fora é só bucina Antigamente loucinha, esperança de vencer E acontece que hoje em dia, não dá mais pra se viver E não dá mais pra se viver Eu sempre me achei, nervoso 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 Eu sempre me achei, nervoso 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 Ah, isso me dá Nervoso 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 Se inscreva no canal.